Música Você sabia que todas as tomadas aí da sua casa terão que ser trocadas? Por uma questão de segurança e padronização, as tomadas de duas pontas ou de dois pinos não são mais fabricadas desde o início do ano. Logo, logo isso também vai acontecer com os eletrodomésticos. Tatiana reformou o apartamento e passou muito aperto para trocar as 50 tomadas antigas pelas novas de três pontos, padronizadas de acordo com os critérios do Inmetro. Foram quase mil reais gastos na compra, além dos adaptadores para os eletrodomésticos. A complicação aumentou quando descobriu que a tomada de três pontos do micro-ondas é diferente das outras por causa da potência do aparelho. É uma tomada de 20 amperes, que é uma tomada mais grossinha. Então, eu não tinha me preparado para isso, eu não tinha essa tomada. Aí chegou o micro-ondas, eu olhei, e agora? Ficou um mês até eu achar a tomada para poder usar. A tomada antiga que é trocada pela nova não deve, de maneira alguma, representar aumento da poluição ao meio ambiente. Ela deve ser descartada para ser reciclada em cooperativas como esta, onde todo o material é separado e devolvido à indústria. Pode ser destinado para fazer novas capas de plásticos, de fios. O cobre também pode ser implementado em um circuito interno de computador. O descarte vai aumentar bastante. Desde o dia 1º deste mês, o comércio está proibido de vender o modelo antigo de tomada. A indústria tem prazo até 1º de julho para produzir aparelhos com plugues novos. O desenho, a geometria do plugue da tomada, impossibilita um choque elétrico acidental. No blog que criou para dar dicas aos recém-casados, www.depoisdocim.com.br, Tatiana também conta o que aprendeu sobre a nova padronização, e dá dicas para escapar dos possíveis imprevistos. A estrutura você vai viajar com alguma coisa, com algum equipamento, um computador, ou qualquer outra coisa que tenha um adaptador brasileiro. Aí você tem que levar a pecinha para encaixar na dos outros países, e assim vai. Bom, vocês viram que eu tenho que gastar uma grana, vou tomar tomada, vou te esquecer, vou dizer que tem que trocar um fio, botar mais um fio lá, né? Mas é só trocar tomada. Por que que eles não explicam para o povo brasileiro, por que é que precisa fazer isso? A explicação é que é para não levar choque, foi ridícula. Porque se eu pego no lugar certo, tenha dois ou três, eu não vou levar choque. Se eu pegar no pino, é claro que eu vou levar choque. Sejam dois, sejam três. Agora, a opinião pública quer saber, escuta, eu vou fazer esse investimento, eu tenho que trocar a fiação na minha casa. Não tenho, deixou todo mundo pavorosa. Agora, quem é? Vou ser multado? Por que? Mas qual é o benefício desses três pinos? Você não vai conseguir colocar mais o seu aparelho doméstico, comprar nessa tomada, porque ele vai vir com três pinos. A tomada da sua casa estiver em dois, ou então você vai ter que comprar, vai fazer a gambiarra, como alguém falou aqui. Você compra um adaptador. E será que tem muitos que vendem adaptador no mercado, ou deve ser uma ou duas indústrias só? Bom, eu não sei. Isso é uma questão interessante. É, acho que é esse que é o ponto mais preocupante. A gente acaba desconfiando quando essas coisas não são bem explicadas. Eu, sinceramente, não entendi até agora por que isso aconteceu. Da maneira como aconteceu, o fato é que todo mundo tem que se adaptar. E aí acontece com outros casos de produtos que miraculosamente têm que ser consumidos porque a legislação vai exigir. Aquele kit emergência? Aquele kit emergência. Não tinha que ter no carro. Tem outras coisas, uma história parecida que acaba gerando uma complicação jurídica depois também. Mas, enfim, eu não vou incitar nenhuma desconfiança, mas a gente desconfia. Qual é a razão exata dessa modificação? Realmente, eu não entendi até agora. Foi uma época que trocaram a chapa do carro. Chapa do carro. Todo mundo tem que fazer. Aí ninguém discute, ninguém explica.